Você vai conhecer agora um pouco da política energética brasileira. Quase 70% da energia consumida no país vem das hidrelétricas, que produzem a parte da água, uma das chamadas fontes limpas que evitam a poluição. É praticamente impossível imaginar a vida sem eletricidade. Ela move sistemas de transporte, as máquinas das indústrias, os mecanismos de irrigação na agricultura. Ilumina as ruas e as casas, onde também faz funcionar eletrodomésticos e eletroeletrônicos. E é indispensável até para muitas atividades de lazer, como cinemas e parques de diversão. O gás natural, o carvão e os derivados de petróleo são as principais fontes de energia no mundo. Mas o Brasil produz eletricidade a partir das chamadas fontes limpas, como as hidrelétricas, que não provocam poluição. O Brasil tem uma matriz energética muito limpa, é a matriz mais limpa do mundo todo. O Brasil tem muitos recursos hídricos. 12% da água doce do planeta está nos rios, riachos, lagos e lagoas do país. Esse potencial começou a ser aproveitado para produzir energia ainda no século XIX. Hoje, existem mais de mil usinas hidrelétricas em operação no território nacional. Quase 70% da energia consumida no Brasil vem das águas. O restante é produzido principalmente por usinas termoelétricas, nucleares e eólicas, que geram energia a partir do vento. Para atender o aumento do consumo, que cresceu 13,5% entre 2011 e 2012, o governo decidiu instalar hidrelétricas fora dos grandes centros de consumo do sul e sudeste. Neste momento, o que falta aproveitar é exatamente o potencial hidrelétrico da região norte brasileira. Veja, a região norte brasileira tem aproximadamente uns 35, entre 35 e 40% do potencial hidrelétrico brasileiro está no norte. O norte do país é onde estão as usinas de Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira e Belo Monte, no Rio Xingu. O Tapajós e outros rios da bacia também vão ganhar hidrelétricas. Na região, coberta pela floresta amazônica, a construção desses empreendimentos é alvo de cuidados com a natureza. O impacto ambiental dessas usinas é devidamente estudado na fase do que nós chamamos de dois estudos ambientais, que é o IARIMA, que são estudos fundamentais para permitir o licenciamento das usinas. Então, nesses estudos, são contemplados a questão do ecossistema e todo o estudo socioambiental também. Se o empreendimento, no caso da Amazônia, se aproxima de terras indígenas, quer dizer, nós não estamos construindo usinas hidrelétricas e terras indígenas demarcadas. Mas o país precisa de fontes complementares para garantir a produção de energia, por exemplo, nos períodos de pouca chuva. Também aí, a opção é por fontes não poluentes. A forma convencional é complementar com a energia térmica. Só que quanto mais você despacha as usinas térmicas, a gás natural, por exemplo, ou a carvão, você está poluindo muito o meio ambiente. Então, para ter um crescimento sustentável, você tem que gerar mais energia sem agredir o meio ambiente. E com isso, entra nas fontes renováveis de energia, entre elas a eólica, que realmente está se mostrando muito expressiva nos últimos leilões, e, a curto ou médio prazo, a energia solar. Fontes diversificadas ajudam ainda a prevenir racionamentos. A legislação do setor energético também tem mecanismos para evitar o risco de apagões. As distribuidoras fazem estudos para saber quanta energia vai ser necessária para atender o consumidor em cinco anos. E fazem como uma encomenda dessa energia para empresas geradoras, que vão se preparar para produzir e entregar essa energia no prazo. A compra da energia para o futuro é feita em leilão, que garante também tarifas mais baratas. Aquele que se propõe a construir aquele empreendimento com o menor custo, ele ganha o leilão. Qual é o objetivo disso? É o objetivo de nós termos a modicidade tarifária, ou seja, termos uma tarifa menor, tarifa possível, dentro do contexto brasileiro. E isso é muito importante para a competitividade da sociedade brasileira. E isso é muito importante para a competitividade da sociedade brasileira.